Está sendo realizado em Aracatuba um encontro estadual de prefeitos com a presença de representantes de diversos municípios do interior. A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Ideli Salvat, está em Aracatuba para representar a presidente Dilma Rousseff. O repórter Lucas Matheus esteve com ela hoje de manhã e traz agora uma entrevista exclusiva, onde a ministra fala sobre o evento e também assuntos relacionados à região. O Televerdade faz hoje uma entrevista exclusiva com a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais do Governo Federal, Ideli Salvat. Ela está em Aracatuba representando a presidente Dilma Rousseff num encontro estadual que reúne mais de 200 prefeitos na cidade. Ministra, obrigado pela participação da senhora aqui no Televerdade. Eu que agradeço. Eu começo a nossa entrevista perguntando para a senhora sobre a importância desse evento que vai reunir mais de 200 prefeitos aqui na região. Por que realizar um trabalho como esse? Bom, na realidade este já é o 21º encontro que nós estamos realizando por todo o Brasil. Aqui no estado de São Paulo, dada a magnitude, nós temos mais de 600 prefeitos, nós iremos realizar três. Já fizemos o de Ribeirão Preto, estamos fazendo agora aqui na região de Aracatuba e vamos ainda fazer o da capital. Nós constatamos que houve uma grande renovação, praticamente de cada quatro prefeitos eleitos no ano passado, três são de primeiro mandato. E, portanto, nós temos muito trabalho a realizar em parceria com todas as prefeituras, ampliar os convênios, as ações conjuntas, o repasse de recursos. E é impossível você fazer isto apenas se reunindo de forma generalizada com todos. Por isso que a presidenta nos ordenou que percorrêssemos o Brasil inteiro, realizando encontros estaduais. E o objetivo central é fazer o atendimento individual dos prefeitos. Então, quando o prefeito chega lá no estande, por exemplo, da saúde, quer saber, por exemplo, se ele vai poder, agora com esse programa dos mais médicos, se ele vai poder ter novas unidades básicas de saúde, se ele pode reformar, se ele pode acessar novos recursos. Isto tudo já está detalhado na ficha, na hora do atendimento dele. Como é que o governo federal enxerga essa região aqui do Estado? Enxerga com muitos bons olhos. E sabe que, desde a época do presidente Lula, que isto vem sendo aplicado, agora ainda mais reforçado no governo da presidenta Dilma, é de que você só pode ter um país desenvolvido, em primeiro lugar, se você eliminar as desigualdades. Desigualdades sociais, incluindo as pessoas, fazendo com que elas melhorem de vida, de renda, e eliminando também as desigualdades regionais. E, portanto, todas as regiões têm que ter a sua vocação fortalecida, a sua vocação potencializada em termos de emprego, de desenvolvimento. E a região, aqui a oeste de São Paulo e Aracatuba, de forma muito especial, tem sido um exemplo muito forte desta atenção, dando bons resultados. Ministra, agora falando um pouco sobre o trabalho do ministério, que a senhora comanda, que a senhora responde, recentemente nós tivemos aí uma onda de manifestações por todo o país. Como é que a senhora, enquanto representante, vamos colocar assim, da presidente Dilma Rousseff, e enquanto membro desse governo, como é que a senhora enxerga toda essa mobilização política, ou essa mobilização popular? A senhora acha importante, acredita que as pessoas estão mais politizadas? Qual é a visão da senhora e do governo, de um modo geral? Em primeiro lugar, a presidenta Dilma colocou de forma muito clara que as ruas, as manifestações, elas foram muito importantes, porque é a forma da população sinalizar aquilo que é mais importante para a sua vida, no seu cotidiano. A presidenta já tinha tido, por exemplo, a sensibilidade da questão do transporte, com obras de mobilidade urbana, investimentos em metrô, VLT, veículo leve sobre trilhos, corredores exclusivos de ônibus, desoneração dos impostos federais para as tarifas. Sejam bem-vindos às ruas, só não pode ter violência e nem gente de cara coberta. Ministra, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Televerdade, agradecer a sua atenção e a disponibilidade em atender o jornalismo do SBT Interior. Muito obrigado, seja bem-vinda a Araçatuba. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui e que sejamos todos bem-sucedidos no evento. Mais recursos, mais ações em conjunto, melhorar a vida das pessoas aqui em toda a região da Araçatuba. Com certeza. Eu conversei com a ministra Ideli Salvat, que está representando a presidente Dilma Rousseff neste evento que acontece em Araçatuba e reúne mais de 200 prefeitos aqui na cidade. Flávio. Ok, Lucas, parabéns pela entrevista com a ministra Ideli Salvat. A ministra falou sobre esse evento que acontece hoje em Araçatuba.